Hoje em la banda Hoje em la banda Saceiros da pensana, minha mãe, tá contatando o dia, só vai tacando o hora Mãe chega na minha mãe, pra dar abraço forte, vai contar tudo que basta que é sempre longe dele Minha mãe só rar e vou, me dançar e vai, com a noite e ganha vou, contou o meu sofrimento Contou o arrependimento, pra minha dificuldade, só na pensana vou, passando as pernas lá Minha mãe só rar e vou, me dançar e vai, com a noite e ganha vou, contou o meu sofrimento Mãe chega na minha mãe, pra minha dificuldade, só na pensana vou, passando as pernas lá Minha mãe se acham na minha mãe, pra meu sofrimento Minha mãe se acham na minha mãe, pra minha mãe, pra meu sofrimento Eu não vou me星 obwohl na boca o larga Eu não vou me星 weil eu vim, todos os meus esraz Pensa na volta, vive longe, de boa valor de mais grande Pensa na volta, vive longe, de boa valor de mais grande Oh, quem chega na volta, eu vou te dar o sacudão E passa mal o tamanho, na Europa, passa mal Concha amargura de que tem no jiribô, me considero de sofrimento Concha amargura de que tem no jiribô, me considero de sofrimento Amigos, todos abandonam, foi milaninho que ajudam E passa mal, e passa sem dormir na rua Me considero de amargura, reza só de as suas companhias Que foi livrando de tudo mal Que é pra trabalho, que é falta mamar e meu Opa, nem sei pouco, panjuravo Opa, quem é maí, opa, quem é turu Opa, quem é vira, quem é manda, oi nha mundo Opa, quem é maí, opa, quem é turu Opa, quem é vira, quem é manda, oi nha mundo Boquinha maí, boquinha turu, boquinha vira, boquinha mata, boinha mundo Boquinha maí, boquinha tuu, boquinha muu Boquinha muu